Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu E nos sonhos para dois viveremos a cantar A cantar o amor de Ana Nos teus braços sem querer quase sempre vou parar Não consigo te esquecer, oh Diana vem sonhar E eu te quero, meu amor, vem trazer-me o teu calor Vem viver pra mim, Diana Vem querida, minha vida vem depressa eu e eu te espero E eu te quero, com paixão Oh, 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 oh Ao nenhum pode fazer-me feliz Ao nenhum é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sem ti eu vou rir de saudade Vem amor, vem amor, por favor, vem pra mim Vem viver pra mim, Diana Pra mim, Diana Pra mim, Diana Vem viver pra mim, Diana Vem viver pra mim, Diana